Ser pai é mais do que somente cumprir um papel dentro da família e da sociedade. Ser pai é, acima de tudo, ser o amigo de todas as horas, é estar sempre próximo, acessível, buscando sempre estar presente na vida do filho. Ser pai é uma missão divina que coloca o ser humano próximo de seu Criador, pois assim como o Ser Supremo que nos guia, o pai deve ser o farol dentro da vida de seus filhos e caminhando-os na difícil trilha dessa existência. É, o tempo, o tempo passa, os primeiros passinhos transformam-se em largas passadas. E o garoto, onde a era perralha, hoje, vem e ultrapassa a altura. Sim, a missão é pesada, é difícil. Mas a recompensa virá no êxito do filho amado, de despertar e ver o mundo do seu Criador. Isto, Ailton de Armas Feliz Dia dos Pais Feliz Dia dos Pais